Economia mais fraca nos Estados Unidos sugere maior corte de juros por lá. Bom para o Brasil. O mercado de trabalho nos Estados Unidos tem dado sinais de enfraquecimento. E isso é uma ótima notícia para nós brasileiros. O que acontece é que com um mercado de trabalho mais fraco, a possibilidade, e eu diria até a probabilidade, de que o Banco Central americano, o Fed, opte até por um corte de juros mais agressivo, já agora na sua próxima reunião, ainda em setembro, cresce. Até recentemente, não se sabia quando o Banco Central americano teria condições de começar a cortar juros. Começou a ficar claro que nessa reunião a chance de juros é muito grande. A dúvida agora é o tamanho do corte de juros. Se ele vai ser só de 0,25% ou de 0,5%. Que para os Estados Unidos, que tem uma taxa de juros muito mais baixa que a nossa, é um corte já bastante agressivo. Isso se tornou possível porque a economia americana está dando sinais de estar mais fraca. E a boa notícia é que com juros menores nos Estados Unidos, o Brasil e todos os outros países do mundo conseguem atrair mais capitais. Com mais entrada de capitais no Brasil, a gente tem apreciação da moeda brasileira e, principalmente, mais geração de empregos, crescimento econômico, juros mais baixos. Portanto, é importante a gente acompanhar o que vai acontecer nos Estados Unidos. As notícias mais crescentes são animadoras. O que você achou desse vídeo? Gostou? Espero que sim. Deixe seu comentário aqui para mim, deixe a sua sugestão de tema para os próximos vídeos e, se você realmente achou que o vídeo foi legal, compartilha com mais gente que você acha que pode gostar. É disseminando informação útil que a gente faz com que mais gente conheça o que é importante. Me ajuda nessa. E aí E aí E aí Obrigado.